A Dança da Mãozinha É aproveitar agora, para queimar a gordurinha Toda a gente a dançar, a dança da mãozinha Mãozinha para a esquerda, mãozinha para a direita Mãozinhas lá no alto, vai abaixo e dá um salto Mãozinha para a esquerda, mãozinha para a direita Mãozinhas lá no alto, vai abaixo e dá um salto A Dança da Mãozinha Aproveita o rito, vai lá agora sem parar Mexe a cinturinha, não pares de dançar Corpinho ideal, toda a gente o quer ter Dança a dança da mãozinha, muitos quilos vais perder Mãozinha para a esquerda, mãozinha para a direita Mãozinhas lá no alto, vai abaixo e dá um salto Mãozinha para a esquerda, mãozinha para a direita Mãozinhas lá no alto, vai abaixo e dá um salto Mãozinha para a direita Mãozinha para a direita, mãozinha para a direita Mãozinha no alto, vai abaixo e dá um salto Mãozinha para a esquerda, mãozinha para a direita Mãozinha no alto, vai abaixo e dá um salto Mãozinha para a esquerda, mãozinha para a direita Mãozinha para a direita, mãozinha para a direita Mãozinha lá no alto, vai abaixo e dá um salto